Olá, atacadistas e distribuidores de todo o Brasil. Estamos atentos a tudo o que vem acontecendo no nosso país nas últimas semanas. Um incremento de vendas muito grande acontecido no varejo, onde o atacado, cumprindo seu papel social e econômico, correndo para abastecer esse pequeno varejo, para que não deixemos faltar produtos. Já pensou que situação faltar produto no varejo de vizinhança? Isso pode criar um caos muito grande em nosso país. E o nosso governo federal está muito atento à importância do nosso setor. Temos conversado diariamente com as autoridades, a fim de demonstrarmos a nossa capacidade logística, a importância do nosso setor na cadeia de abastecimento, mas mais do que isso, a nossa função social e econômica, na manutenção dos empregos junto ao pequeno varejo e no abastecimento dessas empresas, para que o consumidor tenha os produtos à sua disposição. Por isso é muito importante, mas muito importante, agradecermos o engajamento, o comprometimento de todas as equipes, ou seja, de todas as pessoas das nossas empresas que trabalham arduamente a fim de atender essa demanda do nosso país. Todo o nosso pessoal de entregas, todo o nosso pessoal de armazéns, escritórios, ou seja, todos que fazem parte desse processo precisamos realmente agradecê-los por estarem empenhados nessa causa, nos ajudando a manter o país abastecido e não aumentando ainda mais um caos. Paralelo a isso, gente, temos conversado com as indústrias e as indústrias estão a pleno vapor, nenhuma parando o processo fabril de alimentos, limpeza, as indústrias estão comprometidas também com o país, não teremos problema de desabastecimento. Podemos dar essa tranquilidade para o nosso pequeno varejo, falarmos isso para os nossos consumidores. Em contraponto, temos também atuado junto ao governo federal, tanto a nível de legislativo quanto de executivo, levando proposta do setor de comércio e serviços de como o governo federal pode nos ajudar para amenizar as situações vindouras. Acreditamos que os próximos meses serão meses difíceis, talvez não tão bons de vendas quanto foi o nosso início de ano, e temos que nos preparar para uma situação mais difícil. Então, temos pedido para o governo federal uma atuação na área econômica, uma flexibilização na área trabalhista, são diversos, diversos pontos, que ontem, numa reunião longa com o deputado Efraim, que é presidente da nossa frente parlamentar, encaminhamos os nossos pleitos e ele será o nosso porta-voz junto ao Congresso do setor de comércio e serviços, a fim de abrirmos também as negociações, aprofundarmos as negociações com o Executivo e prepararmos um terreno para dias mais difíceis, se é que eles virão da forma que se espera. Então, mas se vierem, estamos tentando nos antecipar a isso. E se não viesse, o nosso setor conseguir, apesar de toda essa situação instalada no nosso país, passar sofrendo menos, que assim seja. Muito obrigado a todos pela atenção e surgindo novidades a respeito dessas conversas em Brasília, a gente mantém vocês todos informados. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto